Depois de muito aguardar, muito esperar e nem sequer acreditar que esse jogo seria lançado, estamos aqui pro início de Pau World. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Patife e hoje a gente vai começar a brincadeira. Eu já criei meu personagem aqui, cortei esse comecinho, só pra gente não perder tempo também. Já começou, já começou. Hoje o pau vai cantar! Os paus são esses bichinhos aí, né? Vocês viram? Nossa! A torre é a chave, a árvore tem a verdade. Aí, mané! Que isso? É Zelda, irmão? Ó! Nossa, ele pula muito alto, velho! Isso é louco! E a gente tá, tipo, na idade das pedras, né? Então a gente é, tipo, o primeiro treinador pau que... Olha, já tem uns pau ali embaixo. É, paus, pessoal, são os pokémons. É eles mesmo. Então a gente vai pegar todos os pau que a gente vir. É, e é isso, ó. Aquilo ali, ó. Sabia! Sempre tem um segredinho pra trás nesses jogos, né? Recolha galhos caídos ou gopeia árvores. Obteve anotações de outros aventureiros. Você pode conferir o caminho trilhado por ele na tela de opções. Ah, eu pensei que ia ser alguma coisa útil, pô. Vamos lá pra cima. Recolha galhos... Já tem missões ali, ó. Recolha galhos caídos ou gopeia árvores para obter... Madeira. O boneco é meio lento, né? Será que depois eu consigo deixar ele mais rápido? Tem um botão de construção. Tem outro baú. Use Q para arremessar uma esfera de capturar pau. É mais fácil capturar paus enfraquecidos. Eu tô com três esferas de pau! Vai ser complicado, hein, rapaziada? Vamos controlar essa quinta série aí no coraçãozinho de vocês. Nossa, é Zelda, velho. Que isso? A gente precisou ganhar Pokémon, o bagulho é Zelda. Celo... Ah, é na bússola. Tô pensando que era pra cima, mas é na bússola. Olha aqui, ó. Opa, já tem uns galhos aqui, hein? Desbloquear viagem rápida. Ponto de tecnologia obtidos, ponto 1. Ah! Ó, precisa de pedra e madeira pra fazer os bagulhos aqui. Tá bom, vamos lá. E aí? É! Tole um treinador pau! Exploradora sobrevivente. E aí, exploradora sobrevivente? Faz tempo que não vejo alguém que não cheira pau. Essa ilha é um inferno. Todo mundo que veio comigo já partiu dessa pra melhor. Todos tiveram a vida roubada por paus ferozes. Você também não deve baixar a guarda. Posso compartilhar o mínimo de recursos com você, mas... Se quiser ter uma vida longa, precisa ficar mais forte. Cadê? Me dá, pô. Aqui, falta de conhecimento leva à morte imediata. Quem é capaz de domesticar um pau tem alguma esperança. Mas nenhum dos meus amigos conseguiu fazer isso. Você está usando um terminal antigo? Com isso, você deve conseguir criar esferas de pau. E com as esferas, tentar capturar um pau. Eu tenho... Temos o nosso primeiro pau! Bate na galinha! Bate na galinha! Ele está fraco! Meu mal estava frio da tela. Ainda bem que eu vi. Tá, beleza. Então pegamos o primeiro pau! Pokémon! Temos que pegar! Chiquipi! Soltar um pau! Paus abandonados podem acompanhar apanhados por outros jogadores de outra guilda. Não, então não solta o pau não, tadinho. Matadores de dragões. Reduz o dano por ataques dracônicos em 10%. É a habilidade passiva dele. Tem a habilidade de fazenda e de coleta. Então, beleza. A gente tem que colocar o pau para trabalhar, né, mano? Ó, já tem uma ovelha ali. Cadê meus negócios? Eu não posso construir essas paradas? Ah, posso construir... Como é que eu construo isso aqui? Ah, B. Construção. Ah, eu preciso fazer uma bancada. Mas, pera. Eu acho que a gente vai ter que construir. Bate no outro pau! Deitei o pau na porrada, irmão. Ui! Ui! É, quando encontram a maladeira, acabam caindo naturalmente por ela e não ficam todos conseguem se mover para não ser apanhados facilmente. Hum, tem uma... Pera aí. Tem a pau-pedia, pô. Olha aí, ó. Tem o lambau, o cativa e o chiquipi. Já pegamos nossos três primeiros paus, velho. É, mano... Não, três primeiros não, pô. Eu não tenho aquele gatinho ali. Eu tenho só dois. Mas já coloquei... Já registrei na minha pau-pedia, né? Tem outro chiquenitos ali. Mas eu vou passar isso... Opa, pedra. Hum, tem pedra no chão. Ok. Eu preciso de pau e pedras. Porque paus e pedras machucam. Olha, ó. Tem mais um ali, pô. Ah, tem um laguinho. Acho que vamos dar uma base nesse laguinho, rapaziada. Que ele tenha água, porque, ó, eu tenho fome. Mas depois eu quero pegar esse gato aí. Porque ele já tá na minha pau-pedia. Pau-co-pedia! Ai! Beleza, não tomou a ideia de queda, então tá bom. Aquele salto ali foi seguro. Cadê? Vamos já mandar... Não! Minha pokebola! Puta, joguei uma pau-bola fora. Aí dei mole, hein? Aí eu acho que eu azedei, porque eu precisava daquela pau-bola. Tá lá, bancadinha. Opa! É isso. Eu quero uma clava. Uma picareta e um machado. Não, vou pegar então pedra. O que é prioridade aqui? Puta, pera que eu não tenho pedra o suficiente. Eu acho que eu vou começar pela clava, que ela é a minha defesa, né? Pô, eu queria aquele gatinho, velho. Tem que voltar. Peguei, hein? Aí vamos fazer agora. Ah... Bom, é sempre o machado é o primeiro, né? Por padrão, normalmente o machado é o primeiro. Mentira. Ah, fiz cagada. Porque agora que eu lembrei que a madeira eu podia pegar na base do soco. A pedra, não. Como é que eu... Ah, tá aqui, ó. E como é que é o próximo equipamento? Eu não sei. Ah, tá. É gerar no scroll do mouse. Eu preciso de pedra. Deve ter pedra. Ah, tem pedra por aqui, ó. Tá suave. Ó, eu já tô vendo uns gatinhos ali, hein? Cadê minha clava? Vamos pegar um gatinho? Opa, olha aqui, ó. Abra o menu de opções com S que verifique a guia de sobrevivência. Guia de sobrevivência. Ah! Nossa! Eu não falei tudo isso aqui, não, pô. A gente vai se virar. Abra a tela de tecnologia a partir do menu e desbloqueie a esfera de pau. Desbloquear a esfera de pau? Sim. Fabrique a esfera de pau. Começar a produção. Ah, e garoto? Beleza. Fabricamos uma esfera de pau. Pegamos. Ataque um pau e então joga uma esfera de pau pra capturá-lo. Pô, agora é isso que a gente quer. Eu vou lá pegar o gatinho. Eu achei pedra no caminho, eu tô sempre careta, né? Eu quero minerar esses bagulhos aqui, mano. Apesar que o pau também, também quer o bagulho. E agora quando eu digo pau, eu tô dizendo pau mesmo. Ele tá fugindo? Ali tem dois, eu vou ali. Ai, que bonitinho, mano. Olha o rabicózinho desse bicho, velho. Pau! 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 Eu peguei um pau. Você ganha muita experiência quando captura uma nova espécie de pau. Continua avançando em busca de paus jamais vistos. A gente tem que pegar todos os paus, velho. Nosso objetivo é esse. Deixa eu ir lá. Eu acho que agora eu tenho coisa pra fazer. Abra a tecnologia e desbloqueia a caixa de pau. Tecnologia tem a caixa de pau agora. Construa a caixa de pau em um local aberto. O local onde for construído tornará a sua base. Os paus que preferir para a sua base. Ah, tá. Tá, então pera. Então eu aperto B, que é construção. Caixa de pau. Construir. Será que é tipo a box do Pokémon? Eu acho que devo guardar os pau aqui, né? Os elementos para saciar a sua fome. Eu tenho frutinha. Patife. Ah, garoto. Estou com a fome saciada. Acesse a caixa de pau e chame os paus que preferir para a sua base. Paus na base. Vou colocar a ovelha. Não, pera aí. Deixa eu ver. Fazenda. É, a ovelha é o caminho mesmo. Oi, lambau. Ai, que bonitinho. Levantar. Ah, o lambau levanta. Usando nó, trabalho automático. Pois não, trabalho fazendo outra vez. Quando subir de nível, eu abro o inventário com tab para fortalecer seus atributos. Fortalecer atributos. PV, fôlego, ataque, defesa, velocidade de trabalho, capacidade. Nossa, mano, survival, capacidade. Regaça. Capture 5 lambau para obter a experiência do bônus de pau-pedia. Capture 30 paus para aumentar seu nível. Aumente o nível da base para 7. Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Ah, eu precisava fazer a picareta, né? Ah, eu não tenho nem madeira e nem pedra. Vamos lá. Madeira eu pego rapidinho, mas difícil sendo pedra mesmo. Ah, tem uma pedra ali. Preciso de 5 pedras. Tem uns veios de minério ali. Tem frutinha. Qual pau que ele quer que eu pegue mesmo? Ele quer que eu pegue os lambauls. Os lambauls são as ovelhinhas, pô. Tem um mapa? Tem. Nossa, tem muita coisa para fazer. Que delícia, caramba. Estou muito feliz. Bora. Preda. Opa. Esse aqui é o negócio que faz o fragmento de palúdio. É o que faz o pau. O pau-bola. Eu precisava de 5 e 5, né? Já temos. Vamos lá fazer a picareta. Deixa eu ver como é que é para... Ah, se eu aperto o E. Ah, que bonitinho. Oi, neném. Ele volta. Ah, mano. Que legal, velho. É, o fôlego baixa quando a gente treina também. O fôlego é aquela barrinha na minha direita ali. Eu não tenho mais pau-bola, né? Não é esferas de pau. Mas vamos pegando aqui as coisas, ó. Porque tem... Opa, tem uma esfera de pau aqui, ó. Ah, eu sou muito burro. Vem aqui, nenenzinho. Ah, será que eles brigam? Se eu colocar eles para brigar, será que eles saem no soco? Ah, aquele ali, acho que ele rolou, né? Eu vi que eles rolam as montanhas. Deixa eu dar uma machadada. Deixa eu ver se machuca. Menos que o... Menos que o gravetão, hein, mano? Bom, preciso pegar 5 lambaus. Então, vamos. Deixa eu ver se, por acaso, os pau lutam. Tem que lutar, né, pô? Tem mais um aqui, ó. Isso não tá... Aqui, ó. Vem. Luta aqui, ó. Ah, garoto! Eles lutam! Eu tô muito feliz, velho! Eu tenho mais... Eu não tenho mais pau-bola. Tem mais umas pau-bolas perdidas por aqui? Olha, tem um baú ali. Boa. Tomara que ele tenha pau-bolas, pô. Porque eu já consigo pegar os 5 lambaus. Preciso ir lá fazer a picareta, né? Também. Moeda e pão. Ah, ganhei pão. Ainda bem. Eu tava com medo de ter fome. Olha, tem frio, rapaziada. Que perigo, hein? Pau sem cama ficam de mau humor. Cama de pau. Ah, cama sem... Cama de palha de pau. Fogueira, baú, bancada de conserto, kit de construção de madeira e cama simples. Arco de flecha e flecha. Mano, tem que liberar... Tem muita coisa? Nossa! São quantos níveis de tecnologia. Olha, aqui no final já começam as roupas legais, ó. Lâmpada, rifuzil de assalto. Doideira, irmão. Doideira, tá. Bom, beleza. Então agora eu preciso fazer uma cama de pau, pô. Porque eu acho que o meu pau dá... O meu pau... Ah, eu queria dar nome pro meu pau. Não é aqui, né? Ah, deve ser em B, construção. Cama de pau. Vambora. Calma, eu sei que eles trabalham pela gente também. Se eu fizer isso aqui, ó. Ah, garoto. Olha aí, ó. Posso jogar mais de um? Não, não pode. Ah, deve poder, pô. Calma aí. Não pode, mano. Ah, você é inútil, hein, galinha? Cadê? Vai você. Constrói aí o treco. Deixa, enquanto isso, eu ir construindo a minha picarreta aqui. Eu e o Lambal estamos trabalhando juntos. Ai, que bonitinho. Beleza, mano. E com isso a gente tem várias ferramentas. Tem algum jeito mais fácil de trocar de ferramenta? Não. Tem que ir girando o scroll mesmo. Deixa eu ir pegando uma madeirinha, uma pedra. Eu vou construir uma casa pra mim também. Ah, parada. Nossa, eu tô com muitos paus aqui no grupo. Os Lambals estão todos aqui. Se colocar esse pau em uma fazenda, às vezes ele poderá produzir um ovo. Quando ativado, esse pau pode ser equipado como um escudo. Ele pode produzir lã. Enquanto o cativo estiver com você, ele ajuda a transportar peso. Aumenta a sua capacidade de carga. É sério? Nossa, ele me deu 50! Nossa, eu não vou mais nunca mais opar. Vou ficar andando... Olha o tamanho daquele! Moleque, nível 35. Eu não vou mexer com aquele bicho ali, não. Deixa eu ver o que mais eu posso fazer. Menu da caixa de... Ah, então eu posso colocar eles aqui, os repetidos, né? Ah, eu posso colocar. Não pode, ó. Tem que ter um limite de só um na base. Eu não sei por quê. Mas tudo bem. Vamos... Eu preciso fazer umas paubolas. Fragmento de palúdio cai disso aqui, ó. Três, quatro, cinco. Cadê o trabalhador que eu tinha aqui? Sumiu, porra. É aqui que eu faço a paubola, né? É. Não, fiz cagada. Ah, não. Mas eu quero outra oveira. Vamos fazer o seguinte... Ih, rapaz. Tá ficando de noite e eu não fiz minha casa, hein? Vai lá. Faz a paubola aí. Enquanto isso, eu vou construindo a minha casa aqui. É... Opa. Fundação de madeira. Caminha. Nossa, a cama é gigante, né, mano? Pera aí, não. Então... Deixa eu mudar aqui. Deixa eu fazer uma casa grandona, pô. Porque, mano, essa aqui é a minha casa, tá ligado? Não tem jeito de construir vários? Tem que fazer um por um mesmo? Agora eu posso fazer uma caminha decente. Quero acordar com a vista pro lago. Ai, tem que construir, velho. Cadê a minha outra ovelha, mano? Sumiu uma ovelha. Será que ela é aquela que tá presa ali? Aguardando pra manufaturar. Hum, eu preciso deixar ele preparando mais paubola. Porque eu acho que ele deveria fazer esse trabalho manual sozinho, tá ligado? Eu não precisava estar fazendo isso aqui. Pera, você volta. Deixa eu pegar essa paubola. E vamos fazer várias paubolas. Máximo, duas. Beleza. Aí você pode vir pra cá. E cadê o comedinha que tá aqui? Deixa eu puxar ele pra cá. E vou colocar outro aqui, ó. Aí, ó. Agora acho que ele começa a me ajudar mais. Não! Eu tenho que parar de apertar Q, velho. Eu fico jogando paubola fora. Como eu sou burro. O que eu preciso? Madeira. Você não pega madeira não, irmão? Pô, esses paubos vão me ajudar mais, velho. Quanta madeira isso aqui dá? Seis, sete. É duas por cada negocinho? Acho que já dá pra fazer as paredes da casa já. 14, 15, 16, 17, 19, 22. Vamos ver se ele vem me ajudar, aquele perdido ali. Mas paubola. B. Paredinha com janela porque eu quero ver o lago. Aqui. Ah, constrói na hora. Portinha. Eu quero acordar de manhã e dar bom dia pros meus paus. Outra janelinha desse lado. Desse lado aqui não tem vista, então pode ser só a parede. Desse lado tem vista, então eu quero uma janelinha aqui. E uma parede normal aqui. Seus pontos de tecnologia chegaram a 13, mano. Eu tenho muito ponto de tecnologia, tá? Parede triangular. Ah, faltou uma parede, gente. Como eu sou burro. Acabou o material. Bom, vamos lá pegar madeira. Eu acho que eu vou pegar mais material de paubola. Ah, preciso capturar mais das ovelhinhas, né? Toma, empaulada na ovelha. Vai. Toma, lambão. Toma. Capturado, irmão. Seguimos. Vários palúdios. Deixa eu recuperar. Nossa, ele cansa muito. Ô, peraí. Eu tenho mais atributos? Nossa, batata, irmão. Peraí. Ah, só um, pô. Cadê minhas tecnologias? Oi, a gente... Ah, mano. Eu tenho que fazer o arco e flecha também. Escudo, lança de pedra... Roupinha! Eu tô pelado, pô. Cansei de ficar pelado. Armadilha. Captura paus que passarem pelo local. Sino de alarme. Eu quero mais pau na base. Como é que eu coloco pra ser mais pau na base? Deve ter algum jeito de evoluir a base, né? Bom, peraí. Eu vou capturar os cinco lambals, que é o meu objetivo maior agora, né? Pô, meus pau... Eu não tenho nenhum pau que... 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 Farme coisa? Tipo um que pegue madeira, sabe? A casa eu fechei, né? Deixa eu só finalizar aqui o teto da casa. Telhado inclinado de madeira. Ah, não dá. Aí que... Ué? Eu não peguei madeira? Ai, que burro. Eu não peguei madeira. Pegar uma madeira. Ah, preciso fazer mais pau-bola. Deixa eu fazer umas pau-bola aqui. Peraí. Escolher receita. Não dá. Puta merda. Precisa de madeira fazer pau-bola também. Que isso? Qual foi? Qual foi? Quem é você? O que você está fazendo aqui? Comerciante. Ah, hoje temos itens bons à disposição. Vim comprar. Ah, esquema de chapéu. Chapéu Pan King. Mas custa 500 dinheiros. Eu não tenho dinheiro ainda. Tiara de orelha, leite, fruta vermelha. Ah, você é maneiro então, cara. Depois eu vou precisar de você. Por enquanto. Bora. Deixa eu vir aqui na bancadinha. Está anoitecendo, hein, rapaziada. Está anoitecendo, hein. Olha, tem um negócio brilhando ali. Vamos ver o que é aquilo ali. Peraí. Deixa eu pegar o máximo possível de... Ah, por que não pode fazer mais? Ah, porque precisa de pedra também. Pô, então antes eu vou pegar a pedra. Porque aí eu vou deixar aqui um... Beleza. Eu vou deixar um pau ali fazendo um monte de coisa. E eu vou lá ver o que é aquela árvore verde lá. Não é possível. Tem que ter algum pau que coleta coisa, pô. Um pau que coleta pedra, um pau que coleta madeira. Não é possível. Você não coleta nada, gatinho? Ah, falei para vocês. Tá, então calma. A gente vai usar isso aí a nosso favor daqui a pouco. Só que eu acho que eu preciso de um baú, pô. Para ele guardar as coisas. Nossa, peguei pedra para caramba. Beleza. Nossa, que escuridão, cara. Peraí, deixa eu ver se dá para clarear isso aqui, pô. Opções, gráficos. Campo de visão, nossa. Pelo amor de Deus. Joga para 90. Mas não aparece, né? Uma... V-100 que pode desligar. As focas de movimento podem desligar também. É isso? Configurações do jogo. Bom, já melhorou bastante já, né? Ah! Uma tocha portátil ilumina os ao redor e se protege contra o frio. Tá. Tocha portátil. Ah, ele está dormindo, gente. Que bonitinho. Que pau fofo. Calma aí. Aí, pega. Aí, garoto. Lá se foi o nosso frio. Bom, beleza. Vamos aqui colocar para produzir as... Palosfera. Começar a produção. E aí, aqui, eu vou puxar, então, a ovelha. E deixa ele fazer as pau-bola aí. Eu vou tentar pegar aquele treco lá, ó. Ah, dá bater com a tocha também. Quantos eu ainda preciso? Quantos Lambos? Mano, eu preciso pegar muitos Lambos, né? Die Dream. Ah, olha. Será que ele aparece só à noite? Mas ele é nível 5, mano. Acho que eu não tanco ainda, não. Então, vou dar uma segurada. Você não é meu, né? Ah, ele é o meu. Mas ele parou de produzir. Ah, eu saí da base e ele parou de produzir, pô. Eu não sabia disso, não. Aqui é ruim para pegar esse bagulho. Ah, eu queria pegar o negócio verde, né? Pegar. Estátua de limpo para oferecer a estátua de força e fortalecer sua capacidade de captura de pau. Ah, ok. Esse bicho não é agressivo, né? Não, parece que não. Ele está de boa ali. Pô, pior que eu queria ele, mano. Mas eu não sei se é o tanco. Será que é o tanco? Mesmo no frio? Vamos tentar. É o seguinte, ó. Ó, ó. Me ajuda aqui, gatinho. É isso, vambora. Vamos pegar o Daydream. Ele solta magias. Eles estão colando de bonde. Nossa, o control da esquiva. Ai. 67% de captura. 85%. 99% e 100%. Ele vai me seguir, será? Acho que vai, hein, manos. Vou ter que lutar, pô. É isso. Cativa, me ajuda. Bora. Qual é o brinco desse trouxa? Você é burro? O cativa está maluco. O cativa está maluco. Boa, cativa. Eles são muito bulls. Eles batem no meu item. Ai. Eu estou sem pão, bola. Eu deixei produzindo, não deixei? Deixei. Pega. Lambão. Cadê a galinha? Nossa, o Daydream nível 7 é muito forte, cara. E eu capturei ele, morto. Eu escolhi onde renascer? Eu posso renascer na minha base, sim. Aqui, aqui. Aqui. Ah, são todos os meus itens, né? Qual que é o meu item? Qual que não é? Armazenamento. Obter tudo. Boa, garoto. Então, só que o Daydream ali que eu peguei, eu não sei onde ele está, hein? Será que ele veio para a caixa aqui da base? Que eu peguei, né? Claramente. Ai, meu Deus do céu. Sério, eu me perco muito com os botão ainda. Ah, ele está aqui, ó. Nível 7. Nossa, já vai para vir para o time. O que ele faz? Plantinha, carrega a coisa, pô. E aí... Nossa, ele está morto. Ah, está incapacitado. Vamos deixar ele curando. Enquanto isso, eu vou colocar o Daydream aqui. Ah, ele vai terminar a nossa... Agora eu tenho um Daydream, velho. Deu tudo certo para dar tudo errado. Ao contrário. Deu tudo errado para dar tudo certo depois. Deixa eu comer. Ah, eu tenho que alimentar eles também, ó. É mesmo, hein? Deve ter alguma coisa que automatiza isso aqui também. Espera aí. Vamos dar uma olhadinha aqui nas tecnologias que eu liberei então. Ah, mano. Eu não fiz fogueira. Eu não fiz baú de madeira. Vamos tentar construir essas coisas aqui que eu não fiz ainda. Espera. Ó, fogueira. Preciso de madeira, né? Por isso que eu não fiz ainda. Onde está nascendo já? Então, beleza. Eu preciso pegar mais... É Lambals, né? Eu nem sei quantos Lambals eu preciso ainda. Cara, que jogo legal, cara. Eu nem bebi meu café. Meu café esfriando aqui e eu moscando. Vou pegar madeira para fazer uma fogueira e um baú. Como é que eu curo o catiba? Ah, eu acho que eu tenho que colocar ele na base para ele curar, sabia? É, esse agora que eu me liguei que eu vi um negócio aqui. Evoluir base. Melhoria da base. Ah, máximo de paus trabalhando. Bases que podem ser construídas. Construir um baú de madeira. Pô, é facinho, mano. Então, pera. Então, vamos começar com uma fogueira aqui no meio. E aí, vamos já fazer o baú de madeira. Olha ele já trabalhando. Que bonitinho. Cadê? Deixa eu pegar uma ajuda aqui, vai. Vamos ajudar. Ah, que neném você, meu Deus. Acariciar. Ah, eu posso fazer carinho. Olha ele pegando a madeira. Vocês viram ele pegando madeira e trazendo para o baú? Olha aí. Olha onde eles estão indo agora. Pegando frutinha. Olha. Olha. Olha como ele vai. Olha como ele vai. Ah, meu Deus. Dar ração. Olha aí. Então, beleza. Então, agora eu posso fazer a melhoria da base. Construir bancada e cama simples. Melhoria. Construir ração. Construir cama de palha para paus. Três. Tá. Eu preciso construir as camas de palha para paus. E o ração. O que é ração? Tecnologias. Ração. Coloca comida dentro dos paus da base. Farão sua refeição aqui. Excelente. Já vou liberar também a lança. O escudo. O pano. O kit de conserto. O sino de alarme. E o armadilha de laço. Mais flecha de fogo. E acabou meus pontos de tecnologia. Bom, então vamos fazer o seguinte. Eu preciso construir... Ração. Que é aqui que eles vão comer, pelo jeito. Eles vão vir aqui construir. Tá. E eu preciso construir a cama de pau. Um. Preciso de madeira. Nossa, madeira é o corre, hein, mano. Vamos formar uma madeirinha aqui. Nossa, eu não fiz minha roupa, né. Eu tenho que aprender a fazer minha roupa. Eu tô pelado ainda. Ah, eu não coloquei o meu bichinho aqui pra curar, tá? Tadinho. Não sei se eu vou ter entendimento de cura daqui a pouco. Deixa eu... Olha, dá o tempo. Ó, nove minutos, ó. Daqui a pouco ele volta. Tá bom. Vamos colocar já uma ovelha pra trabalhar aqui. E outra. Porque aí eles vão me ajudando já. Deixa eu ver se eu consigo já fazer mais cama. Não dá mais. O que que eles pegaram aqui? Deixa eu abrir. Olha aí, ó. Eles pegando madeira pra mim. Frutinha. Tá, eles vão capturando... Eles vão pegando as coisas. Mas eu já posso fazer a melhoria, né. Não, falta mais uma cama. Deixa ela subir aquela cama ali. A gente já vai fazer mais uma melhoria de base. Aí eu preciso fazer plantação de frutinhas e soltar um pau pra trabalho dentro da base. E eu preciso fazer plantação de frutinhas, falou ali, né. Eu nem tenho essa tecnologia ainda. Deixa eu ver se eu consigo fazer minha roupa. Precisa de pano. Precisa de dois panos. Pano eu faço com lã. Beleza, eu tenho lã. Deixa alguém vir produzir a lã e daqui a pouco eu faço a minha roupinha. Tá. Eu ainda tenho a minha missão de capturar os lambals. Eu não sei onde é que eu vejo quantas bolas eu tenho. Cinco? Bom, beleza. Tá, esse lambal é meu. Como é que eu faço pra, por exemplo, dar nome nele? Adicionar, ver detalhes, acariciar da ração. Deixa eu acariciar ele. Oh, meu amor. Oh, eu tô apaixonado por esse jogo, cara. Alterar o nome. Ah, eu vou deixar por enquanto pra gente decorar os nomes. Mas depois a gente pode começar a dar nome pros nossos favoritos. Porque sempre tem um favorito, né, gente. Vamos ser honestos, né. O que é aquele bicho ali? É o Rukertz. Cara, adorei o nome dele já. Cadê o meu nível 7? Ah, mas eu tô só com o Diedring nível 5 aqui no grupo. Mas tudo bem. Eu vou brigar com aquele ali, ó. Deixa eu lurar ele pra longe dos outros. Deixa ele ver, deixa ele ver. Vem. Ferrou. Cara, nem é meu objetivo. Mas é que eu quero capturar todos os paus. Mais um hit. Mão, desum hit. Vai. Não, puxa. Bateu no errado. Tô sem energia. Não foi? Não foi? Ele fugiu, né. Eu preciso de mais pau-bola, pô. Quantas pau-bolas eu tenho? Duas só. Eu preciso de mais pau-bolas. Vem, meu filhinho. Tá machucado pra caramba. Eu preciso capturar as ovelhinhas. Ó, tem uma ovelha aqui, ó. Dando mole. Vamos lá, já pegar ela. Beleza. Foi os cinco lambals e eu peguei a coruja ainda. Capture 30 paus pra aumentar seu nível. Tá. Aparentemente, pelo que eu entendi ali que eu li, eu ganhei um bônus quanto mais paus eu capturo. Do mesmo tipo, inclusive. Porque é tipo como se a gente fosse um estudioso dos pau, né. Deixa eu colocar o Rucratz aqui pra curar. Ah, apesar que ele não precisa. Acho que ele só precisa curar quando ele tá desmaiado, né, ali. Beleza. Como é que tá pra evoluir? Eu preciso construir a plantação de frutinhas. Plantação de frutinhas. Plantação de frutinhas. De madeira, pra variar, né. Quem deles coleta madeira, no final das contas? Deixa eu entender. É... O que será? Putz, eu queria entender melhor isso aí. Ver detalhes. Trabalho manual. Cortar árvores. Ó, tinha que ser um tronquinho ali pra ele cortar árvores, ó. Ele faz coleta. Tá, eu não tenho nenhum que pega o tronquinho. Tá bom. Eles tão colocando frutinhas aqui? Deixa eu ver. Não, eu preciso colocar eu mesmo as frutinhas. Ó, a frutinha tem bastante. Eu vou colocar as frutinhas aqui pra eles irem comendo. Tá, eu preciso fazer a fazenda de frutinhas, então. Vamos lá pegar madeira nós mesmos, na mão. Né? Mano, é legal que o grãs do jogo, pelo menos nesse início, ele já é bem rápido, né. Posso fortificar meus atributos no inventário. Eu preciso comer também. Deixa eu pegar essa árvore aqui. Cara, eu quero fôlego, porque o fôlego me ajuda na hora de brigar também. E pão. Putz, mas o pão não me cura, não. Mas beleza. Ah, precisava do pano. Será que o pano terminou? Acho que o pano deve ter terminado, né? Terminou. Então, vamos agora fazer uma roupinha pra nós. E aí, eu peguei madeira, porque eu queria fazer a plantação de frutinhas, né? Acho que isso aqui vai ser bom, porque eu acho que aí eles... Algum deles vai vir. Terminou. O Daydream terminou a minha roupinha. Não terminou o Daydream? Pô, você é burro. Vou colocar o Daydream aqui. Ah, não. É porque aquele Daydream ali é solto. Cadê o Daydream da base? Ah, será que o Daydream só aparece à noite? Ah, acho que ele trabalha durante a noite, hein, guys? Deixa eu colocar uma quarta ovelha aqui, que as ovelhas trabalham bem, pelo menos. Como é que faz pra plantar? Plantar. Plantio. Estágio do trabalho. Plantio. Nossa, não. Pera aí. Eu preciso de um que faça plantio. Mas eu acho que já vai dar pra fazer a melhoria, pelo menos, né? Porque eu não precisava usar. É, posso. Máximo de pausa. Tá, agora eu preciso construir uma fábrica de engrenagens e construir uma estátua de força. Eu tô com uma roupa, velho! Cara, isso aqui tá sendo muito legal. Isso aqui tá sendo muito divertido. Eu tô adorando. E eu espero que vocês também tenham gostado. Mano, porque eu acho que rendeu muito pra 40 minutos. Aconteceu muita coisa, né? Eu preciso farmar um pouquinho. Eu vou terminar essa casa e tudo mais. De jogar bastante esse jogo em live, em vídeo. Vai ser bem legal. Então não deixe de me seguir na twitch.tv. Barra Patife. E o bagulho é louco, mano. A gente já... Como é que tá a nossa... Nossa palpédia? Ó, um, dois e três a gente já pegou. Eles devem evoluir. Por isso que pula bastante aqui. Até a gente chegar no Rukratz. E aí já vem também o Daydream. Então a gente já pegou aí cinco pokémons. Cinco registros e sete encontros, ó. Porque a gente já registrou o Dinossom. Nem sei o que é isso. O Mamureche, a gente viu ele gigantesco. São 111 no total, mano. Temos que pegar pokémon. Mano, adorei, tá? Adorei. Muito divertido. Eu preciso agora achar alguém que faça colheita, né? Mas a gente vai continuar explorando essa brincadeira aqui. E continuar crescendo a nossa base. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve pra... Ah, tô sem cama. Preciso fazer mais uma cama. De pau. Uma caminha de paulha. Ó, não é possível. Cadê meu gatinho? Meu gatinho voltou. Ele faz coleta de madeira, não faz? Deixa eu ver. Não, ele ainda não voltou não, pô. O que ele faz? Detalhes. Ele faz trabalho manual, transporte, coleta e garimpo. Ele pega pedra, mano. Nossa, eu preciso de mais gatinhos pra pegar pedras. Capture 30 pausas e aumente o nível da base para sete. Qual que é o próximo? Tô no cinco, falta dois níveis. Então tá bom. Prepare-se bem com equipamentos e pausas no grupo e desafio o chefe da torre dos caçadores clandestinos de Rain. Então, mano, tem boss fight. Tem um mamoreste ali embaixo no nível 38 que eu ainda não aguento, não. Eu queria o meu gatinho, mas ele não tá pronto. Eu preciso deixar ele descansar pra ele começar a pegar as coisas. Um minuto e cinquenta e dois ainda. Porque eu acho que ele pode coletar pedra. Deixa eu ver o que esse comédia vende aqui também. E é isso, mano. Gostou desse seu like e quiser mais? Comenta aí que eu trago mais conteúdo de Pau World. Fechou? Ele vende flash, ó. Que é uma coisa que eu preciso. Ele vende comidas. Órgão de ignição. Ele vende ovo, couro. Ele vende umas paradas interessantes. Ah, cadê o esquema de chapéu? Chapéu de bruxa. Chapéu tocotoco. Chapéu coco. Chapéu penkins. Eu quero um chapéu de fazendeiro. Comprar. Acho que eu posso fazer o chapéu de fazendeiro já. Nossa, eu não consigo parar, cara. Eu preciso parar. Gostou? Deixa o seu like e volta aí pra mais conteúdo, certo? Não sei fazer, pô. Não sei fazer. Eu sinto que eu tô devendo muita coisa ainda. Porque a minha árvore de tecnologia aqui, eu liberei coisa pra caramba. Eu não construí coisa pra caramba ainda aqui, né? Cadê meu arco? Onde eu construo? É preciso ter bancada primitiva. Esse aqui não é uma bancada primitiva? É uma bancada primitiva. Cadê o arco? Olha o chapéu de fazendeiro. Até aqui o arco, gente. Preciso de madeira pra caramba. Cadê meu gato? Enfim, a gente volta em breve. Tamo junto. Um beijo. É nóis. Até a próxima. Amei o jogo já. É nóis. Valeu. Até a próxima. Tchau.